Um grupo de amigos de Maringá juntou duas paixões esportivas, o futebol e o snooker. O resultado é curioso e você vai conferir agora na reportagem de Natália Garay. Um jogo de sinuca gigante. No lugar das bolas de bilhar, bolas de futebol. Em vez de tacadas, chutes. Este é o snookball. A modalidade foi criada por maringaenses apaixonados por sinuca e também por futebol. A invenção já foi patenteada e a ideia agora é levar o jogo para shoppings, hotéis, todos os locais onde há diversão. O snookball é algo que não precisa ter tanto preparo físico, né? Até, talvez, veteranos podem também participar. E lembrando que o público, né? As jovens também podem estar participando desse snookball. O snookball funciona como jogo de bilhar. Ganha o jogador que conseguir mandar para a caçapa, ou neste caso, para o gol, o maior número de bolas. É um jogo, assim, que você consegue interagir mesmo jogando, assim. É bem melhor do que jogar sinuca, na minha opinião. Aí eu achei o jogo show, assim. A sensação de você estar dentro de uma mesa de sinuca é ótima, assim. Eu achei muito diferente e é muito gostoso o jogo de jogar, assim. Obrigado. Obrigado.